O que é o professor André Simões? Vários níveis de latim na Faculdade de Letras, entre outras cadeiras, cultura clássica, cultura romana, também foi professor no ramo de formação educacional, é doutorado em estudos clássicos literatura latina e, nomeadamente, também nos períodos do século XVI e XIX. Que tem estudado no âmbito da recepção e tem também publicações de traduções de textos clássicos, como, por exemplo, da poesia de Caturro. E penso que, já concluída esta apresentação, podemos dar início a esta sessão sobre os grafite pompeianos, portanto, da tradição à modernidade. Muito obrigada. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. É uma honra estar aqui. E queria também explicar porque é que eu decidi, depois de termos conversado, falar sobre grafite pompeianos. Porque gosto muito de grafite pompeianos, porque gosto muito de ensinar latim e porque, desde sempre, já ensino latim há quase 30 anos, e, desde sempre, me pareceu que o latim tem de ser ensinado com frases, com textos escritos por romanos. Ou seja, sempre achei que o latim não pode ser ensinado com aquelas frases de Roma em Itália Est, que há escrito uma grande maçada. O latim tem de ser ensinado com frases escritas por romanos. Deixa-me já dizer que eu aprendi o latim com o Roma em Itália Est, portanto, não quer dizer que não se possa aprender assim. Acho que é extremamente aborrecido. É entre mais divertido aprender latim e a cultura romana e as coisas dos romanos e a história romana e tudo mais, com coisas escritas por romanos. E nós temos a sorte, que foi um azar para os pompeianos, de ter uma cidade que foi preservada em grande parte, ela não está completamente preservada, mas em grande medida pelas cinzas do vulcão Vesúvio. Eu vou, portanto, desde já, aqui já está, desde já então, dizia, projetar algumas coisas que tenho para vos mostrar. É uma seleção de grafite pompeianos que eu costumo apresentar, quer nas minhas aulas de iniciação à língua latina, e eu vou assinalando aqueles que apresento em cada uma das disciplinas, quer nas aulas de iniciação à língua latina, quer nas aulas de vida cotidiana na Grécia e em Roma, que é sobretudo isso que eu tenho lecionado nos últimos anos, quer nas aulas de cultura romana. Portanto, o aproveitamento que eu vou fazendo. E, sobretudo, e chamando a atenção também para este título que eu decidi dar nesta conferência, conversando aqui com o professor José Eduardo Franco, este título entre a tradição e a modernidade. Porque a sensação que eu tenho muitas vezes quando converso com pessoas fora do mundo académico é de que há esta ideia um bocadinho romântica que os romanos eram uma coisa assim muito distante, e eu uso aqui a palavra coisa, propositadamente. Eu lembro sempre que eu gosto de contar esta história, que uma vez que fui a uma escola falar sobre romanos e falar sobre a vida cotidiana e sobre as casas e sobre as casas de banho, e lembro que houve um menino que uma vez levantou a mão no ar e disse mas os romanos faziam cocó. Portanto, há esta ideia de que os romanos são uma coisa muito à parte. E não são, eram mulheres e homens como nós. A primeira coisa de que queria falar aqui é, quando falamos de inscrições de grafite e do que é que estamos a falar. Estamos a falar de inscrições que podem ser, bom, para já podem ter o aspecto que ali vemos. Eu já regressarei a esta inscrição. Mas estamos a falar de inscrições que aparecem nas paredes e aparecem em outros materiais. Eu vou falar exclusivamente hoje de inscrições em paredes. As inscrições em paredes, por outro lado, podem ser de natureza variada, mas vou falar exclusivamente de paredes. Desculpem, de inscrições incisas, ou seja, aquilo a que nós popularmente chamamos de grafite, portanto, feitas com estiletes, por exemplo, que é o caso que estamos ali a ver, como um exemplo que estamos ali a ver. Portanto, quando se pega num instrumento duro, que pode ser um pedaço de, por exemplo, um estilete de metal, e se grava na parede, ou então aquilo a que tecnicamente se chama dipinti, ou seja, inscrições pintadas. Portanto, pega-se um pincel, pega-se um pedaço de prato, de trapo, e pinta-se na parede. Em relação às pintadas, o que é que nós temos? Temos, essencialmente, aquilo da que nós chamamos programata, e eu vou tentar usar o menos latim possível, programata, e desses programata, estamos sempre a falar da cidade de Pompeia, ou Pompeios, o termo correto é Pompeias, mas vamos usar aqui o termo que toda a gente usa normalmente, Pompeia. Programata, estamos a falar aqui de campanha eleitoral, por exemplo, temos cerca de 2.600 inscrições deste género, e estamos a falar também dos chamados Edicta Munerum, que são anúncios de jogos de circo, ou melhor dizendo, jogos de anfiteatro, portanto, batalhas de gladiadores, as chamadas Buenationes, que eram combates entre gladiadores e animais, por aí afora, já vamos ver exemplos disso. E temos aquelas que são mais divertidas, que são aquelas que usam em aula, são as grafitas, incisas, e dessas temos, por exemplo, assinaturas, aquilo que hoje popularmente são as textas, o pessoal chega lá e escreve o nome, fulano tal esteve aqui, insultos, fulano tal é ladrão, fulano tal é não sei, eu aqui não vou mostrar oportunidades, porque não avisei, portanto, como não avisei, mas achei que era melhor não mostrar, oportunidades, desabafos, desenhos, enfim, há toda uma lia, eu podia continuar por aí, temos de tudo um pouco, eu digo já, nas minhas aulas de latim, não mostro oportunidades, mas nas aulas de vida cotidiana, mostro, porque falamos de várias coisas, entre elas a sexualidade, o amor e por aí fora, e portanto, aí temos de mostrar também estas coisas. Ora bem, em relação a programada, ou seja, a programas, o que é que nós temos? Temos, o aspecto pode ser este que aqui estamos a ver, portanto, campanhas eleitorais, é sobretudo, nós estamos a falar sobretudo de campanhas eleitorais, e campanhas eleitorais, às vezes estamos a falar de uma cidade, província, estamos a falar, essencialmente, de campanha eleitoral para os cargos de duovirus, duumiri ou duoviri, pode-se dizer das duas formas em latim, das duas formas em latim, que eram, essencialmente, só para sabermos o que é que estamos a falar, magistrados que estavam encarregados da administração da justiça e das finanças. Temos milhares, milhares de inscrições deste género. Ou então de edis, os aediles, que estavam encarregados das obras públicas e também da regulação do mercado. Aqui nós estamos a falar, naturalmente, do mercado de capitais, não é? Vamos falar do mercado, literalmente, dos lugares dos mercados, onde é que as pessoas podiam armar as banquinhas para os mercados. Deixo-me mostrar-vos agora alguns exemplos. De início, é apenas o que eu vos quero mostrar, é apenas uma sistematização, mas agora queria mostrar-vos alguns exemplos de coisas que nós podemos encontrar nas paredes de Pompeia. Podemos encontrar, por exemplo, verdadeiras bandas desenhadas, como é o caso daquela que nós aqui encontramos. Os romanos não sabiam que a banda desenhada só foi inventada no século XX e, portanto, como não sabiam, faziam banda desenhada. Esta, por exemplo, está numa taberna, num termopólio, em Pompeia. Eu acho-lhe muita graça, porque em quatro quadradinhos mostra-nos tudo o que podia acontecer numa taberna em Pompeia e em qualquer cidade romana. E tem grafite. Eu sei que não se percebe muito bem. Nós olhamos para ali, já agora, o original é o que está em baixo e já agora não está já em Pompeia, está no Museu Arqueológico de Nápoles. O que está ali em cima, mais pequenininho, é uma reconstituição. Portanto, alguém que se deu ao trabalho, evidentemente conhecendo e tentando reconstituir o que falta, se tenta reconstituir o desenho original. Mas, se conseguirem viver com atenção, penso que quem está em casa desse ponto de vista tem uma vantagem em relação a nós que estamos aqui e conseguimos perceber que há algumas letras ali por cima. Aquilo tem muitos erros de latim. No entanto, eu penso que se consegue perceber mais ou menos, ou se consegue reconstituir mais ou menos a... Ah, será que... Ok, ótimo. Assim, nós aqui conseguimos ver um bocadinho melhor. Ora bem, ali no primeiro nós vemos o indivíduo que é quem está com... Portanto, tenta descrever para quem não... para quem não está tão habituado à... à vestimenta romana para perceber exatamente quem é quem. Quem está ali do nosso lado direito, portanto, com a vestimenta mais escura, é um homem. E ele diz O que quer dizer não quero com a mirtalis. O que é que ele não quer? Bom, ele não quer ir com ela para os quartos lá de cima. Porque as tabernas romanas não vendiam apenas bebidas e comos e bebes. Vendiam também serviços sexuais. Era hábito. Ou seja, tinha uma parte de baixo que era de comos e bebes e depois tinha a parte de cima de serviços de prostituição. Depois saltamos para o segundo quadradinho. Portanto, são bandas desenhadas que conseguem... Vamos lá ver, não é uma banda desenhada como as bandas desenhadas de hoje em dia que têm uma sequência relativamente lógica. Aqui há saltos, não é? Não há aqui uma sequência propriamente lógica. Vemo-lo que já está sentado e o que ali diz é O que? Ou seja, para aqui. Nós vemos que há ali uma pessoa que está do nosso lado direito com aquilo que é um... Penso que é claramente um copo na mão e nós estamos imaginá-lo a levantar o braço a dizer O que? É para aqui. É para aqui. É o meu copo. Mas o amigo, desculpem que foi rápido demais, o amigo que está sentado ao lado que aparece não sabe bem de onde grita Não! Mestre! Mestre! Não! É minha! E não é preciso saber latim para perceber isto. Não, é minha. E lá está. Eu acho que todos nós percebemos que isto é intemporal. Isto não é romano, isto é dos nossos dias. Estamos ali no bar. Ela diz É minha! Não, não, não. É minha. Fui eu que pedi. E a senhora que está a servir, que já não está muito satisfeita, diz Que é como quem diz Quem quiser Fique com ela. Que é como quem diz Que é como quem diz Oceano Deve ser outro escravo que está lá ou lá. Anda cá, Vene Vive Bebe tu Que é como quem diz Não querem? Há mais quem queira. Oceano anda cá, bebe tu. Entretanto, O assunto resolveu-se. Eles estão a jogar aos dados, que era outra coisa que se dizia nas tabernas romanas. E ali em cima diz É que sim. Literalmente significa Fui-me embora. Mas neste contexto significa Ganhei. É que sim. Aquilo já sei de erros de latim. Digo-vos desde já. Eu transcrevi exatamente como está. Mas quem sabe o latim olha para ali e fica um bocadinho arrepiado. Erros de gramática e erros ortográficos. É que sim. Ganhei. E o outro não ficou satisfeito. Diz Ele é cada cada tir cada mel em termos de erros. Non tria duas estes. Que é como que diz Não são três. São dois. Ou seja, não, não. Eu é ganhei. Non tria Duas estes. E depois o último quadradinho. Noxi Ametria É que eu fui. Eu ali não resisti tive de emendar. É que eu fui. Noxi Batuteiro Ametria Calhou-me três. É que eu fui. Eu é que fui. E depois o outro diz Orte E depois eu esqueci isto foi de uma apresentação eu fiz isto retirei de uma apresentação que eu pus numa escola e esqueci de tirar ali a censura e dizia lá Felator Felator Posso dizer o margineiro? Posso? Brochista Felator É que eu fui. Fui eu Depois aparece por debaixo não se vê aqui o dono que já está muito chateado e diz Itis Foras Vão lá para fora Rixatis Estão a lutar Portanto uma cena típica de bairro alto ou de 24 de julho ou qualquer coisa Portanto faz jus ao tema que eu penso eu ao tema que nós demos aqui a esta nossa conferência ou seja esta nossa conversa mais de conferência grafite e pompaianos da antiguidade à modernidade penso que isto é intemporal essas confusões de tabernas mas há outras coisas que também são intemporais e eu chamei este segundo exemplo antes de vermos de forma mais sistemática grafite e dipinte e pompaianos os amores e ciúmes o sucesso o severo e a escravo porque nós também encontramos numa taberna pompaiana este e isto é um grafite portanto já não estamos a falar de banda desenhada nem desenho isto está de facto gravado na parede e aqui há outra coisa curiosa porque nós sempre aprendemos e é verdade que o nosso alfabeto deriva do alfabeto latino eu diria agora mas deriva do alfabeto latino monumental ou seja daquele escrito nos monumentos na verdade a escrita romana cursiva é aquela que nós estamos a ver ali e que é difícil de ler requer prática bom o que é que diz ali diz aquela coisa toda muito complicada eu emendei também suquesos textor que é parte de cima só suquesos textor amato copóniai que também emendei portanto tinha muitos arros latim no fim de contas o que é que diz ali diz que o tecelão sucesso suquesos textor o tecelão sucesso ama a escrava da taberneira que se chama iris o nome é iran a qual não quer saber dele coa equida miram non curat sedile rogat mas eu lhe quero saber mas ele pede que ela tenha pena dele escreve o rival adeus estamos aqui a ver que há uma história de amor que há um triângulo amoroso ou seja ela gosta de mim ela gosta de mim mas estás aí bom mas o outro não achou graça nenhuma e escreveu por debaixo e nós percebemos que a letra é diferente e ele diz no idiosi que o irrum para isso cober a ler em latim mas acho que é uma língua tão bonita acho que quem não sabe o latim é sempre bom ouvir no idiosi que o irrum para isso é que darem nole e formam o senhor e que é se tomam o prauíssimo o sete pedos que é como quem diz seu invejoso isto agora é o de cima já não é o de cima aliás é o tal que supostamente anda a implorar à escrava que não sei o que seu invejoso estás a rebentar ou seja estás morto de inveja não andes a perseguir um alguém que é mais bonito que é mais bonito do que tu e que ainda por cima é um homem muito forte e muito corajoso é como diz vê lá ainda apanhas mas a conversa não fica por aqui porque o outro passa por debaixo e não escreve qualquer coisa eu acho muita graça porque me parece que ele ficou mesmo com medo vejam lá se ele não escreve de forma mais contida agora isto é primeiro disse e escrevi gostas da íris que não quer saber de ti ao sucesso agora não consigo ver deixe-me puxar isto para cima ao sucesso pô-me em cima severo ele agora já está com paz cautela que já está com medo de apanhar portanto mais uma vez penso que temos aqui isto para a mim faz-me sempre lembrar aquelas discussões de twitter ou de facebook portanto mais uma vez graffiti em que nós percebemos que são romanos a sério isto não é o Roma e na Itália a este Itália não sei o que não sei o que e as rainhas a correr atrás as criadas com que eu aprendi o latim e muita gente que está aqui se calhar também aprendeu o latim isto é muito mais divertido e eu penso que com isto isto faz sentido agora vejamos outros exemplos de graffiti agora de forma um bocadinho mais organizada entretanto peço que me vão controlando o tempo grafico portanto agora de forma um bocadinho mais organizada o que é que se escrevia então nas paredes exemplos de coisas que nós encontramos nas paredes de Pompeia estes números estas referências que aparecem aqui em baixo deixem-me explicar o que é aquele CIL é o Corpus Inscriptionum Latinorum é o catálogo das inscrições latinas o 4 refere-se ao volume de Pompeia na verdade são 4 volumes 4 volumes 4 é o volume 4 original pois são 3 suplementos à medida que aquilo vai sendo escavado e se for encontrando mais coisas e depois naturalmente o 1645 é o número de catálogo já vai em 10 mil e não sei só para terem uma ideia eu tentei organizar isto por temas mais uma vez vos digo isto eu costumo apresentar nas minhas aulas de latim uma grande parte deles pelo menos e os primeiros são graffiti amorosos coisas de amor eu só não vos apresentei aqui os obscenos mais uma vez não avisei o primeiro diz se pisso forte é mesmo que o peat violar é poela milu mintacertis multibus urat amor é uma coisa muito bonita se alguém por acaso desejar violar violar no sentido de desrespeitar desrespeitar a minha miúda é ampoela que o amor e aqui é o amor divino e sabe eventualmente devia ter posto com maiúsculo que o amor o abrase em montes desertos que o amor o faça abrazar de amor mas sem ninguém lá por perto portanto uma bela maldição para alguém estes são dos meus preferidos eu dou sempre nas minhas aulas de latim às ou menos no final do semestre ou seja quem quer que ama venha é como quem diz aquilo que eu vou escrever aqui é para todos aqueles que amam qualquer pessoa que tenha amado e depois começa a violência que é como quem diz eu quero partir as costas a venos com paus alguém que sofreu aqui um desgosto uma violência et lumbos debilitar e enfraquecer os lumbos à deusa alguém que teve aqui um desgosto de amoroso aliás ele vai dizer ele eu acho que é um homem que acho que uma mulher não sei desculpem lá se você é preconceituoso mas eu acho que uma mulher não escreveu uma coisa destes uma oragem grafite que são claramente escritos por mulheres também é uma coisa muito curiosa nós ficamos com aquela imagem em primeiro lugar de que na antiguidade a alfabetização era reduzida não era claramente não era porque nós encontramos mais de 10 mil grafite numa cidade província como Pompeia então quero dizer e grafite obsceno como vos digo eu só estou a fazer aqui uma pequena seleção grafite cheio de erro obsceno eu não estou a imaginar o senhor senador a passear-se por uma rua da cidade pompeiana de Pompeia com um pedaço de caravão a escrever uma oportunidade são pessoas normais são pessoas da rua alguns escravos dizem que o são e que pegam num pedaço sei lá num pedaço de caravão ou num estilete e raspam a parede a escrever uma oportunidade a dizer fulano tal é careca há grafite e assim fulano tal é uma cabra desculpem lá porque há grafite e assim portanto isto quer dizer que há uma sociedade que é na sua maioria pelo menos minimamente alfabetizada e por outro lado temos também grafite que são claramente escritos por mulheres que são adjetivos que se referem ao sujeito na forma feminina bom ele continua se ela pode se ela pode massacrar partúndara se ela pode massacrar o meu frágil coração tener um pectus é que eu não hei de poder partir-lhe a cabeça com um pau ali com um dois três erros num verso três erros latim e aqui mais uma vez voltamos à mesma quem escreve isto não é propriamente uma pessoa da alta sociedade romana que tem erros porque isto supõe-se que é um que é um poema que tem de ser um poema mas a métrica está toda aldrabada portanto não é uma pessoa provavelmente com uma educação superior e alguém que pega num pedaço de isto salvo erro esta é escrita carvão que pega num pedaço de carvão e raspa uma parede não é provavelmente uma pessoa com a mais alta das educações ou este que está cheio de erros mais uma vez eu preferi manter os erros porque também me parecem muito interessantes para percebermos como é que funcionava a mentalidade destas pessoas este diz sózimos que é o nome da origem grega portanto revela também que é uma pessoa que não é da alta sociedade romana é provavelmente o antigo escravo sózimos victória e saluta quem diz o sózimos saúda a vitória três erros de seguida peço-te que me socorras na minha velhice falta ali uma palavra escapou-me ali se putas-me nonabere es uma palavra que é dinheiro se achas que eu não tenho dinheiro não me ames tem aqui o amor interseiro vem socorrer-me vem socorrer à minha idade porque eu tenho dinheiro eu posso sustentar-te o amor interseiro também aqui a funcionar mas também encontramos graffiti com um amor um bocadinho mais erótico mais romântico se quiserem como este meau ita mea deliquei ludamos para um par minha vida minha delícia brinquemos um pouco um clectum campo me tibaeco me seputamos que é como quem diz consideremos esta cama um campo e consideremos que eu seja para ti um cavalo daqui é uma imagem bonita um bocadinho enfim ou então e aqui começamos a entrar num campo um bocadinho mais de desespero amoroso que eu quis começar com o amor enfim mais ou menos correspondido e depois vamos passando para o amor não correspondido e para o desespero amoroso isto eu acho que é bonito se cuidar amor vale et nostes se te hominem skis com miseres que me da bene muito bene é como quem diz se porventura sabes que o amor vale se sabes que és uma pessoa ou seja se te consideras uma pessoa tem piedade de mim permite que eu venha e é muito bonito ali aquele final que em latim funciona muito bem em português não funciona aquele jogo de palavras da bene é muito bene é permite que eu venha ou seja não te faças de esquisita às vezes eu parto parecido que é um homem que está a falar e aqui também se desfaz um bocadinho aquela imagem que nós temos e que eu enquanto professor de vida cotidiana também faço passar um bocadinho mas também faço sempre a ressalva de que a imagem que nós temos o conhecimento que nós temos é sobretudo das classes altas no campo destas classes mais baixas aquela imagem de que as mulheres não tinham muita como é que eu ia dizer muita autoridade no fim de contas elas tinham se calhar tanta autoridade como tinham hoje em dia mas pelo menos as das classes baixas vemos aqui uma mulher a dar de certa forma a ditar as regras no relacionamento permite que eu venha ou esta outra em que o desespero vai este outro grafito em que o desespero não se esqueçam que são grafitos são coisas que estão escritas nas paredes este outro grafito em que o desespero vai aumentando se podes et non-luis curgal diatifers se podes e não queres porque é que adias o prazer se pemco é fogo é e favoreces a esperança que é como quem diz e das esperanças é de cras aquilo que há ali uma gralha não é eras é cras é de cras e mandas-me voltar dia após dia estás-me a dar esperanças estás-me a dar esperanças mas depois não passa nada ergo coge morre mori que é como quem diz portanto manda morrer aquele por isso é que aqui sabemos que é um homem que está a falar porque ali o queme é um pronome relativo tem marca de género manda morrer aquilo que obrigas a viver sem ti pois esta frase a seguir como vou ler a gramática está toda aldrabada e portanto nós só conseguimos perceber mais ou menos o sentido provavelmente o sentido é este era coisa de gente boa não atormentares quem é bom portanto se fosses boa não atormentarias quem é bom ou seja aquilo que a esperança tirou a esperança certamente vouverá o aumento portanto aqui temos mais uma vez uma mulher a ditar as regras do humor e mais uma vez estes grafitos são muito interessantes porque nós lemos na bibliografia nós lemos nos textos lemos na literatura que é escrita por homens para homens e é uma literatura escrita por homens ricos das classes altas para homens ricos das classes altas nós lemos que são os homens que ditam as regras do amor mas quando nós vamos ler estes grafitos escritos na província por homens de classes baixas nós vemos que as coisas se calhar não eram meio assim e que as mulheres também ditavam alguma coisa nas regras do amor ou este outro amor e signa eu gosto muito deste o cheiro molhou o cheiro se sentisses as chamas do amor se estivesse apaixonado não é? mais te apressarias para veres venus para veres o amor isto é claramente alguém não está num Uber é como se fosse um Uber da antiguidade ele está a dirigir-se a Pompeias a Pompeia e o cheiro parou como vamos perceber portanto quem vai dirigir parou para beber um copo ele está a dizer anda força vamos adiante quer me ir embora eu gosto de um rapazinho bonito roga punga yamos peste pica os cavalos vamos embora viviste yamos já peste vamos embora prenda lora e te escuta pega lá nas rédeas e dá as rédeas passa aqui a redundância Pompeias Defer o bidule quisesse a Mormeus vamos para leva-me aliás leva-me para Pompeia onde está o meu doce amor portanto alguém está em desespero o homem o homem vamos lá parar aqui na taberna eu preciso ver um copo que tem a garganta seca e diz vamos embora quer me ir embora quero ter com o meu rapazinho que está lá em Pompeia à minha espera também encontramos isto em Pompeia aliás e creio que é para terminar esta parte do amor e não sei se até se não é para terminar aqui a nossa Margarida como é que estamos sempre não sei podemos sim mais um pouco obrigado pois temos este que eu acho também está cheio de erros mas eu preferi manter os erros que eu acho como se costuma dizer agora tantalizante porque ficamos sem saber porque a parede está estragada na parte final e diz que é como quem diz que é como quem diz que é a porta de duques e o trazes para dentro de casa literalmente aí o leva e o levas até à porta nós percebemos que o trazes para dentro de casa e depois a parte tantalizante é aquela do fim ele o que tanto minimamente é aberto mete isto na tua cabeça que é como quem diz ouve isto que eu tenho para te dizer e depois aparece que eu e nós não sabemos e nós não sabemos o que é que eu queria dizer porque eu acho muita graça a isto enfim agora entramos na parte noutra parte que é e esta é curtinha antes de passarmos aos dipinti mas quando passar o tempo mandem-me calar que eu começo a falar destas coisas e entusiasmo e não me calo que é a parte das gabarulices isto eu costumo dar nas primeiras aulas esta parte é das minhas primeiras aulas do latim é quando eu começo a falar do genitivo dou sempre estas frases isto está nas casernas dos gladiadores em Pompeia suspiram um palermo que é lá dos traex ou seja o trácio traex um trácio era um tipo de gladiador por exemplo o famoso aspartaco era um trácio era um género de gladiador que se vestia e equipava à maneira dos trácios o trácio célado é o suspiro das miúdas suspiro poelar poelar quem aprendeu o latim aprendeu que poelar é uma menina é a palavrinha que a gente aprende para a primeira décima para a primeira declinação poelar é uma menina mas também pode ser a palavra em calão latino em calão romano para designar uma rapariga uma jovem do sexo feminino nosso miúda uma miúda portanto é este sentido aqui este célado era muito cheio de si mesmo porque um pouco mais adiante ainda nas mesmas casernas nós temos poelar decus quelados que é como quem diz o célado é a honra decus ou seja mais que tudo das miúdas outra vez portanto encontramos muitas coisas deste género tem este célado mas tem de outros gladiadores porque depois encontramos também o kreskens que é um raciário que é outro tipo de gladiador não sei se viram já nos filmes estes são muito populares nos filmes porque eles têm umas redes que lançam para cima dos outros gladiadores e por isso é que se chamam raciários porque têm redes o raciário crescente dominos nós conhecemos a palavra dominos também é uma das primeiras palavras que aprendemos em latim dominos ora dominos como sabemos é de onde vem o português dono mas vem através daquela forma que ali vemos dominos com a queda do i portanto a fala popular latina nenhum romano diria dominos o cícero diria dominos era uma pessoa educada mas as pessoas na rua diriam dominos ideia que vem em português dono portanto o raciário crescente é o dono das bonecas mas aqui são bonecas não é bonecas de brincar mais ou menos é bonecas neste sentido de miúdas não é de jovens raparigas portanto mais uma vez aqui aparece muitas vezes também grafite deste chen quem ama viva ou viva quem ama periat quinesquitamare morra quem não sabe amar bistanto periat ou seja morra duas vezes quem proíbe amar portanto convém uma quantidade imensa de grafite com esta temática amorosa ou esta outra que eu também costumo dar quando apresento o pretérito imperfeito o ibius restituto o ibius dormiu e o ibius restituto dormiu aqui sozinho e não é bem desejável isto é um falso amigo e tinha saudades da sua urbana o latim tinha uma palavra para designar esta ideia do ter saudades que é este verbo deciderar é tal como tinha uma palavra para saudades que era deciderium deciderium significa exatamente não é propriamente desejo mas é saudades deixem-me passar aqui um bocadinho à frente para só para terminar penso que já só para terminar aqui os insultos penso que já estamos um bocadinho em cima do nosso tempo só para ficarmos aqui com uma ideia de que nestes grafite não é só amor há muitas coisas e eu para terminar queria mostrar-vos alguns insultos daqueles que nós podemos encontrar podemos encontrar por exemplo coisas deste género Sámius Cornélio Cornélio suspendra ou seja o Sámius diz ao Cornélio pendura-te ou seja enforca-te vai-te enforcar também podemos encontrar esta que eu costumo apresentar para falar dos vocativos ópio que é o nome de uma pessoa ópio palhaço emboleari ur ladrão furúnculo é bandido literalmente é ladrãozinho portanto bandido ou esta outra com a qual eu se calhar terminava eu creio que estamos muito já estamos no nosso tempo ainda conversámos um bocadinho lesbiana caca scriwisque salutem é como que diz lesbiano caca scriwisque é como que diz cagas e escreves faz com uma imagem salutem adeus olá e tinha muito mais coisas mas eu penso que podemos dar por terminada ainda temos esta sessão ainda temos tempo a conversar um bocadinho e penso que serve para mostrar aquilo que eu queria mostrar e a jeito de conclusão que é aquilo que eu digo muitas vezes e que penso que às vezes é um bocadinho difícil para quem está de fora acreditar sem ver que é os romanos são iguais a nós não são diferentes de nós aquilo que nós vemos aqui escrito nas paredes de Pompeia é essencialmente aquilo que nós somos uma casa bem pública uma casa bem na faculdade é aquilo que nós vemos aqui quer dizer e eu poupei-vos por falta de havido poupei-vos para não aparecer aqui uma série de coisas chocantes aquilo que de facto é igual se não pior que aquilo que nós encontramos escrito nas casas bem de uma faculdade por exemplo é isso obrigado obrigado obrigado